Nesta segunda tem o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Flamengo e Fluminense do Piauí A partir de duas e meia da tarde, a Flá TV entra no ar com muita informação sobre os nossos Garotos do Ninho A transmissão é ao vivo e com imagens diretas da Gávea Venha torcer com a gente, porque a base vem forte aqui na Flá TV Domingão é dia de treino no Ninho do Urubu Isso mesmo, afinal faltam apenas três dias para a grande decisão da Copa do Brasil E não é hora de descansar Depois da vitória de 1 a 0 em cima do Atlético Mineiro no Maracanã neste sábado O técnico Dorival Júnior comandou a preparação para o duelo com Corinthians tem-º 1, fãs, 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 fãs 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 3, 2, 1 Vamos lá. Depois de sentir o joelho durante a partida com o Atlético Mineiro, Daniel Cabral realizou exames neste domingo, que constataram uma lesão no ligamento cruzado anterior e no canto pôsterolateral do joelho direito. A cirurgia deve acontecer nos próximos dias e o tempo de recuperação deve ser entre 8 e 10 meses. Desejamos melhoras e boa recuperação. Estamos com você, Daniel! Fim das atividades aqui no CT Jorge Elal. Segunda-feira tem mais treinos, já sabem, né? A Flá TV vai estar aqui de novo para registrar tudo para vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Flá TV é mais Flamengo para você. Flá TV é mais Flamengo para você.